a gente aí ó a maravilha ficou o total de 17 ovos de gigante negro e 22 de rodlan maravilha nasceu menos 50% já tô muito feliz tô contente bastante contente porque já dá para gente fazer uma cimenta da raça né e aos poucos a gente vai chegar nos objetivos é isso aí então torcei para dar tudo certo nascer todos saudáveis gente olha que coisa linda começaram a nascer os gigante negros de jazz nasceram dois já tem bastantes ali picado e os rodlan rodlan heads nasceram nasceu um e tem muitos aí já quebradinho para nascer olha que coisa linda rapaz que maravilha tô muito feliz faz tempo que eu vim atrás de adquirir esses ovos de principalmente o gigante negro é para fazer o melhoramento genético lá nas galinhas de capoeira lá dos terreiros da gente de rede mãe e para criar também a pura né a gigante negro pura e para melhorar também a de capoeira aí tô muito feliz quando for nascendo mais aí eu vou mostrando aí a vocês olha que maravilha coisa linda e até os bichinhos bonitinhos quando nasceram mais alguns aí vou mostrando a vocês nasceram mais gente aqui ó nasceu mais mais um gigante negro mais um rod um rodlan é tem três e dois aqui coisa linda bastante aí ó quebra é furado assim ó os outros nem dá pra ver lá na frente tem mais ó já quebrando para nascer daqui para o final da tarde nasce mais um bocado agora eu vou ajeitar aqui o espaço deles ó aqui pertinho aqui eu vou botar um papelão aqui ó que eu tô sem pó de serra mas também vão passar por alguns dias aqui aí lá não sei já tem o espaço aí pode ser tudo a serragem né agora vou botar um papelãozinho aqui ligar a lâmpada já tá tudo aqui ó fechadinho aberto só em cima para poder entrar a ventilação né que eles precisam e eu vou ajeitar aqui daqui a pouco eu volto com vocês pronto a gente tem aqui ó botei dois aqui que fosse nascer primeiro tomar fofinho esse aquele outro não estiver mais perto eu vou mostrar você o tamanho desses pinta essa é uma coisa linda peça gigante demais esse pinta ali eu tenho um pouquinho de ração que eu tô sem nenhum comedor aqui ó mas mais tarde eu vou ajeitar um um simples mesmo com cano pvc aí eu vou mostrar a vocês quando eu instalar ele aqui e ali ó já nasceu mais que coisa linda olha lá tem uma cabana de nascer tem mais dois pretinhos três e um rodo lá vamos aguardar para mais tarde quando nascer mais a gente colocar eles para cá tá que coisa olha eles saindo lá da casca que coisa linda muito linda viu tô muito feliz acho que vai ter um bom resultado viu pelo jeito que tem ovos quebrados aqui acho que vamos ter um ótimo resultado olha lá se levantando que coisa linda pronto gente tá ficando aguarda aqui quando nascer mais aí eu mostro por último a gente vê o resultado quando quando nasceram olha aqui o resultado do nascimento dos pinta olha que maravilha deixa eu desligar aqui um pouco a lâmpada ver se vocês verem melhor pronto é por pouco tempo gente não vão sofrer não olha que coisa linda da quantidade que nasceu vamos pegar um milho para mostrar o pessoal olha eu fiz também esse comedor assim gente ó simples com cano em pvc furei ó olha como eles estão comendo bem ali uma coisa bem simples mas de muita utilidade viu é só um pedacinho de cano é um um metro de cano e cinquenta aí tirei um pedacinho para aqui ó o joelho e um tapão furei pronto tá feita a gente consegue pegar um para vocês ver aí o padrão desses pintos o tamanho bota ele aqui Ludmila para o pessoal ver o tamanho desse o padrão desses pintos isso aqui é isso aqui é um rodulão cuidado tá abertando bichinho tô nada olha gente o tamanho desse pinta tem dele maior viu esse aí foi de que nasceram hoje vou ver se consigo pegar um maior para vocês verem deixa eu ver Mila se eu consigo pegar um gigante de negro de jesse desse para vocês verem aí a quadra o padrão desses pintos esse aqui é olha gente para quem quem entenda ó o gigante negro de jesse quando ele é novinho ele tem que ter essa parte de baixo aqui branca para quem conhece da raça os pés dele não não pode ser todo preto tem que ser assim ó uma parte amarelinha e preto isso aqui é o gigante de jesse o gigante negro de jesse legítimo com essas com esses sinais que ele tem aqui é o padrão exigido por criadores que são especialistas já vi várias dicas sobre isso que eu pesquisei para poder estar falando aqui para vocês não não é aleatório que eu estou falando isso eu pesquisei para poder mostrar a vocês pense no padrão da raça desses pintos eu só adquiri esses ovos com um criador da cidade de Teotônio Vilela uma cidade que tem aqui em Alagoas me desculpe eu não lembrar agora no momento do nome do criador mas eu vou entrar em contato com ele se ele permitir eu vou deixar o link do o link não gente desculpa o número de telefone dele na descrição desse vídeo para quem for daqui do estado e tiver interesse eu também não sei se ele manda para outro estado mas é um padrão excelente viu eu gostei também da eclosão que de quarenta ovos nasceram vinte e três fiquei muito feliz com esse resultado porque deu uma média aí de sessenta por cento o gigante negro era dezoito ovos aí nasceu dez e o Rodlan Heads de vinte e dois ovos nasceu treze fiquei muito feliz com esse resultado agora vou cuidar bem deles vou medicar tudo direitinho quando chegar na época daqui uns dias a gente já vai começar a medicar para poder a gente ter um bom resultado né para conseguir criar todos assim que eles todos chegaram na fase adulta aí a gente já faz uma semente lá para o sítio já faz um melhoramento genético lá com as árvores de capoeira lá do terreiro olha que coisa linda minha gente aí é isso aí um padrão desse aí um gigante negro de jazz desse aí junto com as galinhas de capoeira vai dar um excelente resultado porque vai pegar a postura da galinha gigante negro que é em média de duzentos e quarenta a duzentos e sessenta ovos por ano vai pegar a resistência da galinha de capoeira e vai ficar muito mais fácil o manejo muito mais fácil de criar e aí Mila o que é que está achando fofinho fofinho fecha aqui né para eles não saírem é saírem Mila a gente só leva aqui perto vai não vai estar pegando um ou outro e aí domingo a gente leva eles lá para o sítio e lá eles vão ter mais espaço né Mila uhum pronto gente é isso aí vou virar aqui o telefone para finalizar aqui com a Mila o vídeo é esse um videozinho simples mostrando essas belezuras aí a vocês e muito feliz né Mila com esse resultado uhum 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 uhum